Paredão formado e agora a decisão é sua, quem você quer eliminar do BBB 23, César, Domitila ou Gabriel, vote à vontade. Atualização, enquete UOL, BBB 23, quem você quer eliminar no segundo paredão? Os emparedados, César, Domitila, Gabriel, ver resultado parcial. Atualização, 19 horas, 1 minuto. Segunda-feira, 30 de janeiro, resultado parcial, total de 143.126 votos. A primeira e eliminada até o momento, Domitila, 48,82%. Segundo, Gabriel, 46,79%. E terceiro, César, 4,40%. E terceiro, César, 1 minuto.